Boa noite, Nicole. É verdade que tem um clube francês querendo tirar o Piton do Vasco? O Ado... o Adoias... Eu vou perguntar, tentar descobrir isso aí, tá? Lucas Piton pode não durar muito tempo no Vasco da Gama. O lateral esquerdo, que tem se destacado neste começo de temporada, já desperta interesse de europeus e deve receber algumas ofertas no segundo semestre. Precisamente, são dois times da França. A informação foi divulgada pelo jornalista Ecrin Conur, que trabalha com a janela de transferências internacional. Porém, por momento, nenhum dos dois times tiveram os nomes revelados. Por agora, o camisa 6 está sendo monitorado e seu desempenho tem chamado a atenção. Lucas Piton é o principal garçom do elenco vascaíno, com um total de quatro passes para gol. Além de uma bola nas redes, igualou sua melhor marca na carreira, que foi no ano passado, pelo Corinthians, mas na época precisou de 52 partidas. No gigante, ele precisou de apenas 17 confrontos. O Vasco investiu cerca de 15 milhões de reais para contratá-lo junto ao Corinthians e não deve facilitar uma possível venda do atleta. O motivo é que trata-se de uma opção de grande importância no esquema do técnico Maurício Barbieri, somado com o fato de que não tem substituto à altura. Paulo Vítor deve sair e Riquelme ainda é incógnita. Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor promoveu grande pressão no segundo tempo, mas Léo Jardim brilhou e virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Que partido espetacular do goleiro Léo Jardim. Grande atuação. O que mostra também que o Fluminense fez um jogo dominante. Léo Jardim atualmente é o melhor jogador do Vasco disparado nesse campeonato brasileiro, comentou uma página ligada ao Vasco. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco já seria o lanterna do campeonato, brincou outra conta relacionada ao Cruz Maltino. O melhor jogador do Vasco. Destaque do time no Brasileirão, o goleiro fez sete defesas, algumas com alto nível de dificuldade, e impediu a derrota vascaína. O goleiro foi o grande nome da partida. Se não fosse a grande atuação do Camisa 1, o Vasco poderia ter sofrido a virada com extrema facilidade. A chegada de Coelho está bem pautada no Vasco há alguns meses. Vale destacar que essa posição será um dos focos principais do clube na janela do meio do ano. O jogador ex-Flamengo já foi avisado pela equipe que deve ser liberado para negociar no meio do ano. De acordo com a Rádio Grenal, o Internacional chegou a um acordo de pré-contrato com Gustavo Coelhar nos mesmos moldes de inervalência. O volante será jogador do Colorado a partir de julho, ou seja, o negócio com o Vasco não vai acontecer na próxima janela de transferências. O volante colombiano chegará ao Internacional para o segundo semestre. Ele vai ficar à disposição do técnico Mano Menezes para o restante da temporada, assim como Iner Valencia, destaque do Equador na última Copa do Mundo, no Catar. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.